Desculpa, mãe. É ruim o suficiente você ter perdido para aquele transplante de Trotiham. Imagina se tivesse perdido para um daqueles flancos em branco. Como uma pônei rica, você tem que pensar sempre na sua posição social. Isso começa aqui em Ponyville e alcança toda a equestria. Por favor, nunca se esqueça disso, querida. Jamais! Por que tão rude se um diamante eu sou? Pois nem basta se forte igual pedra eu for. Há um bloqueio em mim e só faço errar. E mesmo sendo diamante eu me sinto quebrada. Dá para crer que às vezes alguém diferente eu quero ser. Mas eu nem sei o que eu preciso fazer para ser esse alguém. Sempre me dizem o que fazer ou dizer E ninguém disse que há algo melhor para fazer E não sei mais quem eu sou, estou sem direção Estou no fundo de um poço perdida sem chão Dá para crer que às vezes alguém diferente eu quero ser. Mas eu nem sei o que eu preciso fazer para ser esse alguém. É muito esquisito, eu senti pena dela. Se for, então sou esquisita também. Ela quer mudar, mas não sabe como. Parece que ela está precisando de um ou dois amigos para ajudá-la. Vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Ei, Diamond Yara, espera aí. O que vocês três querem? Tripodiar? Contar vantagem? Na verdade, queremos te convidar para nos fazer companhia no clube. É sério? É, de verdade. Bom, graças a todas vocês eu não tenho nenhum negócio importante como presidente da classe para resolver nem nada. Então, acho que eu posso ir. Isso parece um sim. Então, vocês três ficam aqui pensando em diferentes maneiras para conseguirem suas cutie marks? Na verdade, sim. Vocês três são... São muito sortudas. Somos? É! Vocês podem explorar todas essas opções aprendendo quem são de verdade antes de se depararem com alguma coisa que não entendem. Mas... Você fez isso, não fez? É! Porque eu já tenho a minha cutie mark e eu não faço o menor esforço para descobrir quem eu devo ser e o que eu devia estar fazendo com essa marca que já está no meu flanco! Ah... Você tem certeza disso? Ai, nossa, que pergunta esquisita! Nem tanto, já que nós te ouvimos sem querer ontem. Estavam tentando conseguir suas cutie marks espionando? Faz parte da sua listinha de tarefas! Não, só estávamos preocupadas com você porque perdeu a eleição e aí perdeu a sua amiga e a sua mãe gritou com você. Sabemos que você quer mudar e... Podemos ajudar... Por favor! Cruzada da cutie mark! Eu estava na reunião do comitê da escola e eles não aprovaram meu pedido de um novo brinquedo por playground. Por que não? Não tem dinheiro no orçamento! Então chequei o meu cofrinho para ver se tinha moedas suficientes.